Primeiro ele ficou assim, nervoso, depois que tomou o gol. Ele queria apressar, nós tivemos duas, três conclusões, que a bola relava do lado, aí ficava limpa para a conclusão, a gente apressava o cruzamento. Aí na hora do domínio tu queria fazer o segundo movimento sem fazer o primeiro. E fazer o segundo movimento sem fazer o primeiro, eu vou dizer o que eu falei no intervalo de que vocês casaram, vocês tiveram que namorar antes. Ninguém casa sem namorar antes, namora. Tem duas, três, quatro meninas aqui, namora antes. Pega na mão, vai pedir para o pai, o que é isso daí? Diga, dá um bom passo, faz um bom domínio, está toda pressão em cima do resultado, está todo estágio querer, está todo calma, ajusta, dá o primeiro passo atrás, abre os dois laterais, encumprida o campo, vai jogar pelo lado, para tirar um pouquinho do peso excessivo que a equipe tinha. Então ela sentiu, e ela começou a duas, três vezes, o banco saltou comemorando o gol no primeiro tempo, e a bola relava, bateu para fora de calma. Vai construir, passo a passo. Ela teve essa consciência, ela conseguiu absorver a orientação. Por isso, do General PSA, as virtudes.